Mas que palhaçada é essa aqui, hein? Que isso, amor? O que é que você fez? Isso é pra ela aprender a nunca mais mexer com homem casado, entendeu? Calma, meu amor. Deixa eu te explicar. Felipe, eu não quero que você me explique exatamente nada, tá bom? Tu não tem vergonha na cara. Vergonha na cara do quê, Bianca? Tá ficando louca? O que é que você tá falando? Tu não tem vergonha na cara, não, de ficar com um tipo de mulher desse? Mas, amor, como é que você chega assim de nada, dá uma tapa nessa, não sabe o que tá acontecendo? Felipe, isso não tem explicação. E outra? Tu tá isolando por quê? Quer levar outra de novo, é? Calma, meu bem. Eu já te falei, eu vou te explicar tudo. Ah, Felipe, por favor, né? Tu se acha bonzinho. Então, toda vez que tu dizia que tava fazendo hora extra por causa da promoção, tu tava lá se encontrando com essa piranha aqui. Amor, por favor, deixa eu explicar. Ah, Felipe, não tem problema. Nem precisa explicar. Porque enquanto tu tava correndo atrás da tua promoção, eu tava sendo ela muito bem cuidada pelo seu amigo. Ou melhor, seu melhor amigo, né? É o quê? Ah, Felipe, eu não tô entendendo essa tua cara de surpresa, cara de tombo aí. Até porque o seu melhor amigo fazia tudo o que eu queria. Nossa, Bianca, como você foi capaz de fazer isso comigo? E outra? Só pra poder te confirmar tudo isso que eu tô falando agora... Peraí, você? Ah, só um pouquinho, que eu vou estar em viva voz. Oi, amor, tudo bem? Oi, mãe, tudo bem. E aí, a gente vai conseguir se ver hoje? Ah, vamos sim. Hoje à noite promete. Vai conseguir dar um dedo em Felipe hoje, né? Claro, ele tá lá ocupado com a promoção dele. Ah, tá bom, que bom. Ó, eu vou precisar desligar agora, tá bom? Tá bom, beijo. Ai, Felipe, eu tenho tanto dó de você, sabia? Tô um policialzinho de nada. Policialzinho, Bianca? Tá vendo isso aqui? Hoje eu fui promovido a comissário de polícia. Como assim? Promovido a comissário? É isso mesmo, Bianca. Depois de muito tempo de estudo e esforço, hoje eu fui promovido a comissário. E tá vendo essa moça aqui, que você chamou de piranha? Eu tenho muito orgulho dela. Como assim, Felipe? Se ela não é tua amante, não é nada do que eu tô pensando. E o que ela é tua, então? Porque quando eu cheguei, vocês estavam aí, comemorando, tomando vinho. Essa moça aqui, Bianca, ela tá aqui porque ela é minha irmã. Minha irmã? É isso mesmo, Bianca. Você não lembra, né? Eu te falei há duas semanas atrás que ela já vinha de visitar. Ai, Felipe, então deixa eu me explicar. Explicar? Explicar o quê, Bianca? Você estragou tudo. Inclusive as coisas que eu queria fazer. Você sabe muito bem que eu perdi minha mãe. Então eu queria muito que minha mãe estivesse aqui. Surpresa, Felipe? Mas que surpresa? A surpresa é que hoje eu ia te pedir em casamento. Você já me provou que não é uma mulher pra mim. E não é digno de receber uma aliança. E outra coisa, eu só não peço pra minha irmã devolver o tapa em você, porque ela é educada. Não é uma louca, assim, eu não sou igual a você. Calma, meu bem. Você tá muito estressado. Calma. Deixa pelo menos eu te explicar. Chega, Bianca. Eu não quero ouvir mais nada de você. Sai da minha casa. Sai, 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 sai. Felipe, deixa eu despreitar. Sai, sai, sai. Lucas? Ó, eu tô te ligando pra perguntar se eu posso dormir na tua casa hoje. E outro, eu tenho uma ótima notícia pra te dar. Eu acabei de terminar com o Felipe, então agora eu tô livre, hein? Como assim, Bianca? Você terminou com ele, hein? Você dormir aqui em casa não dá, não. Como não, Lucas? A gente se ama, esqueceu. Bianca, a gente só tem um lance. Você acha mesmo que eu vou ficar com a mulher frente a você e ter algo sério pra você? Eu só queria tirar uma casquinha. Ih, senhor, onde é que eu vou dormir? Eu não tenho pra onde ir. Daí já não é problema meu, tá? Agora eu preciso desligar. Tchau. Não, Lucas. 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 E aí E aí Legenda Adriana Zanotto